Música Bem-vindos e bem-vindas à live do Bloco Afro Bancoma. Neste momento de celebração, não podemos iniciar essa jornada sem que peçamos licença à nossa ancestralidade e às nossas energias que nos norteiam. Agô, Bandagira, é com fé na espiritualidade que nós da nação Congo-Angola cultuamos o niquice-tempo que nos liga ao passado, presente e futuro. Desta forma, não podemos deixar de prestar reverência à trajetória de Tata Londirá, Joãozinho da Gomeia, conhecido como rei do candomblé. Em 1937, momento em que nasce para o candomblé, cessa de um bula, que seguindo a mesma trajetória de seu pai, Joãozinho da Gomeia, torna-se a mameto de inquice, mãe mirinha de portão. Passados 72 anos da fundação, em abril de 1948, o nome de mãe mirinha de portão é uma importante referência, não apenas para o terreiro São Jorge, filho da Gomeia, mas também respeitada no mundo por sua trajetória na vida social, cultural e religiosa. Em 1977, inicia seu neto, aos 15 anos de idade, para o candomblé, o mais jovem Ogã da Bahia, Raimundo Nonato das Neves. Recebeu seu nome espiritual, Tata Cassutemi, composto de Chicarongoma, do terreiro São Jorge, filho da Gomeia, dando início à sua trajetória espiritual. Também se destacava no seu fazer cultural. Assim, surge, em 1995, a Associação São Jorge, filho da Gomeia, instrumento de formalização das ações, nascida no chão do terreiro. Nesta construção, se destaca a imagem do nosso saudoso Tata Cassutemi. Esse filho de Lembarenganga é dele a construção, sendo inclusive o primeiro diretor-presidente. O ponto de cultura, o pontinho de cultura, tais como estética afro, fabrico de adereço, tecelagem, étnica, capoeira, inclusão digital, filmagens, edição de vídeo, dança afro, fabrico de instrumento, percussivo, percussão, samba de viola, entre outros. Assim, a partir da energia visionária de nosso camba, camarada Martim Pescador, que no ano de 2000 lhe dá um grande presente e uma importante missão, o bloco afro. Bancoma, palavra banto, que significa povo reunido em festa. Em sua primeira aparição pública, na micareta de portão de 2000, o Bancoma invadiu as ruas do bairro, levando cores, música e muita alegria. O sucesso estrondoso tornou natural a ida do bloco afro Bancoma para o maior espetáculo popular do planeta, o Carnaval de Salvador. Importância também, nesse momento, de referenciar ao que nos fizeram chegar até aqui. Gilmara de Santana Neves, possuidora de uma voz extraordinária, tornando-se bec vocal do bloco afro Bancoma, Caçutemi e Camigessi vivem e vibram em cada um e em cada uma de nós. A cada entrada em cena do bloco, da banda e da ala de dança do Afro Bancoma, sua memória merece sempre o nosso máximo respeito. Meu nome é Mamento Camurici, Mamento de Inquice, do terreiro São Jorge, filho da Goméia, da linhagem de seu João da Goméia e de uma menina de portão. E também, atual presidente do bloco afro Bancoma. Nesse momento, eu venho pedir a todas as energias dos nossos ancestrais, de todos os caboclos, de todos os inquice, que nos proteja, que nos ajude, que nos dê caminho em todos os momentos. Em nome do bloco afro Bancoma, agradecer a todos, a toda a comunidade, a todo mundo que contribui, a quem está em casa, a quem se inscreveu no canal, a todas as pessoas que contribuíram para que esse momento acontecesse, para que a gente possa estar aqui. Diante de tudo que está acontecendo no mundo, diante da pandemia, é essa forma que a gente encontra de se conectar com aqueles que a gente ama, com aqueles que participam da nossa vida, que estão todo dia, no cotidiano, pedindo e querendo que esse projeto chamado Bloco Afro Bancoma e terreiro São Jorge, filho da Goméia, continue vivo, continue latente e que esteja no coração de todos nós. Em nome desse tempo a virar, em nome de Bamburucema, eu peço a todos que vá assistir, que vá emanar sua energia positiva, que estejamos todos conectados, todos juntos, em nome do amor, em nome da alegria, em nome de festejar, em nome da paz. Vamos, que rufem os tambores, que o Bloco Afro Bancoma, esse furacão da alegria, que ilumina e que alegra todos nós, comecem a tocar. 20 anos de Bancoma, gente. Estejam todos com a gente. Vamos aqui, uma vez, para começar a nossa quarta-feira de cinza. Nós já estamos aqui, no final de linha da Queira Deus, aqui perto do Colégio Pedro Paranho, com a tradicional entrevista que nós estamos na quarta-feira de cinza. Vem com a gente! Vem com a gente! O meu povo pulando, cantando, dançando, batendo na palma da mão, porque esse é o Afro Bancoma. Só Deus, na avenida só dá eu, quem segura o banco, mas quer ouvir. Só Deus, na avenida só dá eu, quem segura o banco, mas quer ouvir. Só Deus, na avenida só dá eu, quem segura o banco, mas quer ouvir. Só Deus, na avenida só dá eu, quem segura o banco, mas quer ouvir. Só Deus, na avenida só dá eu, quem segura o banco, mas quer ouvir. E quem semear a paz só dá eu, quem segura o banco, mas quer ouvir. Oh, Liruê, Liruê, Liruá, vem semear a paz, que esse ano é de Oxalá. Oh, Liruê, Liruá, vem semear a paz, que esse ano é de Oxalá. O banco ma traz a paz, o banco ma traz o amor. O Bancoma traz a paz, o Bancoma traz o amor O Bancoma traz a paz, o Bancoma traz o amor O Bancoma traz a paz, o Bancoma traz o amor O Bancoma traz a paz, o Bancoma traz o amor O Bancoma traz a paz, o Bancoma traz o amor O Bancoma traz a paz, o Bancoma traz o amor O Bancoma traz a paz, o Bancoma traz o amor 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 O amor O amor O Bancoma traz o amor 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 O amor